Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. E, porra, uma parada que o Cariani chamou minha atenção também é o lance do teu abdominal, do teu abdômen, cara. Que é uns gomos, assim, muito certinho, cara. Certinho não, mas... Não, assim, muito cheinho, é, bem definido, é. E eu fico pensando, caralho, isso aí deve dar muito trabalho de desenvolver, cara. Porque é meio que esculpir o corpo como uma forma de arte mesmo, né? Cara, na verdade, tu faz muito exercício de abdômen? Cara, é... É que tu veio da característica aqui, né? É, eu comecei a fazer mais agora, né? Porque antes eu não fazia, mas eu vi que dava pra melhorar mais, assim, pra treinar mais abdominal pra ver se faz diferença. E realmente fez diferença. No processo ali... Ouvi isso é um absurdo, cara. Ouvi isso é um absurdo. Eu tô perguntando isso, cara, porque a maioria dos atletas não faz exercício de abdominal. Porque a gente já tem... A gente tem... Essa região, ela é muito solicitada nos treinos. É um estabilizador. Então, normalmente, quando tu perde gordura, ele fica visível. Se tu perder gordura ao ponto de teu abdominal ficar visível, teu abdômen ficar visível, tu vai ver que tem a musculatura ali. Só que é como o Ramon disse, ele estimulou a crescer o mais e fez uma diferença enorme. Sim. Porra, porque o tiozão que chamou a minha atenção, ele falou, cara, eu queria só o abdômen do Dino, cara. Tem, sei lá, quantos gomos, cara. Olha os outros caras e tal. É absurdo. E, porra, você não treina com intensidade. Com frequência, é. Com tanta frequência. É meio assustador isso. Eu comecei a treinar mais agora na finaleira mesmo. E como é que é a parada? Tu, assim, tu... Chega um momento que tu olha, faz as poses, não sei o que. Porque, porra, eu tenho que... Esse pedacinho tem que ser maior. Um ajuste fino acontece... Acontece? É assim que rola? É... Cara, eu tinha que crescer isso aqui mais um pouquinho. É assim que funciona? Você falou durante a preparação, né? É, chegando no final. Ah, no final? É, chegando no final. Ah, no final a gente dá mais o pump ali no lugar que precisa, né? Porque o músculo já tá todo feito ali, o trabalho já tá todo feito, lapidado ali. Caralho. Entendeu? E é muito maluco quando olha e vê aquelas costas lá divididas, cara. Eu fico, caralho, eu nem sabia que tinha esses músculos no corpo humano. Temos aqui, assim, que eu fico, caralho, isso aí deve ser uma delícia com a batata. Só o filé. Mas é o nosso trabalho, é isso daí, é chegar nessa qualidade, sabe? Assustar mesmo. Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Se você tá querendo dar um up na suaуйте da Unique Pharma. E usando oIST inside. Se você tá querendo dus teaching todas asнуes e Dudas. E usando o seu10, ansio. E usando o Brasil.